mas antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal pra gente continuar compartilhando mais conteúdo pra vocês então se você tá gostando se inscreve por favor clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos obrigada de hoje então vai ser sobre o livro felicidade é inútil do clove de bar ele fala assim é um trecho né do livro no caso o título desse trecho é no caixão o prazer dos bons momentos esse segundo entrevistado intuindo a pobreza da primeira entrevista em que a relação entre felicidade e posse disso aquilo não ficou de pé vai direto ao assunto propõe que felicidade é prazer não haverá nunca uma sem o outro são coincidentes em suma pensando ao contrário em concebível em concebível qualquer felicidade na dor tanto quanto algum prazer francamente infeliz não custa lembrar que há na história do pensamento gente importante a acompanhá-lo como a jurista como o jurista e filósofo inglês jeremy betton por exemplo epicuro é outro que não teria dito diferente muito antes de betton e com maior consistência argumentativa sturt mill também inglês um pouco depois do primeiro reforça muito esse time e assim para o entrevistado e gente famosa havendo prazer haverá felicidade você pede ao interlocutor que explique melhor que dê exemplo ele começa com uma caixacinha você que não é do ramo você que não é do ramo lembra os efeitos da ressaca ele passa para uma feijo feijuca no sábado uma feijoada no sábado e você já com dificuldades digestivas alerta para todos os riscos nada felizes de quem exagera na iguaria ele então ele então pensa em uma linda jornada de sexo e você pondera que dores de cabeça inesperadas foi tudo a perder que nem sempre a verticalidade alcançada é suficiente e que depois do orgasmo não havendo outros tipos de afetos pode haver desconforto resumindo dormir ou encontrar um bom pretexto para a evasão você como investigador interessado em estudar a realidade com áreas de cientista estamos saindo pior que encomenda porque não deixe as pessoas dizerem o que pensam sem enviesar as respostas então é esse é um trecho da do livro felicidade é inútil do autor clóvis barros filho e ele traz uma parte de um entrevistado que assimilou muito a felicidade ao prazer e ele como entrevistado sempre questionou essa felicidade ao prazer pensando né a tomar uma cerveja com os amigos muito feliz mas outro dia tem aí a ressaca é a questão do sexo também muito bom mas aí depois se não tem aquela intimidade ou aquele afeto é acaba indo embora e acaba ficando um sentimento de constrangimento ou né resta dormir então ele trouxe alguns pontos aí né até da feijoada num sábado que muito bom mas quando exagerado né da indigestão e aí a gente reflete que às vezes a felicidade nem está sempre no prazer ou né o prazer não é só felicidade ele tem algumas consequências então a gente tem que medir pesar em relação né o que a gente está buscando e o que a gente está considerando como felicidade e ontem eu até conversei com uma amiga minha que teve perto normal a gente estava falando sobre a questão do perto e aí ela falou que muito se é assimilado né aquela dor é como um sofrimento e na verdade é o que acontece é da dor ela ser um sinal do organismo né da contração para poder e dar à luz e a gente não precisa tá assim lá nesse sentimento de dor do perto a um tipo de sofrimento mas sim que é o que a gente trabalha na hipnose e para um parto normal para mulher sentir menos dor é quanto mais a vem a contração mais próximo você está do seu filho ou igual ela falou né mas menos uma contração ao invés a gente achar que é mais uma então menos uma quer dizer que quanto mais contração estiver mais próximo você está de ter menos contrações e aí é ressignificar esse sentimento de sentir dor estar é sofrendo para um sentimento de que é sim às vezes é mesmo na dor existe felicidade que muito bem espelhado na conversa ontem com a camila sobre né é tá se passando por aquele próprio processo físico que é né dar à luz que tem alguns sinais que a contração que vai trazer e levar à dor amor mas é é um sinal positivo né errado estaria se a mulher não sentisse nada e não entrasse em trabalho de perto então associar esse tipo de 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 sinal do organismo a um tipo de felicidade e aí é isso que ele questionou aqui se no livro né nesse trecho que eu li do felicidade é inútil do clube bastilha que se está sempre assimilado a felicidade ao prazer ou se prazer sempre vai ser um tipo de felicidade né então é isso vou deixar aqui gravado e depois vocês me contam se faz sentido isso ou não né e e como que você está se relacionando aí com a felicidade felicidade no seu dia a dia beijo e o leitura e meia de hoje foi sobre esse trecho do livro felicidade é inútil do clavos barros filho